Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus continuem abençoando cada coração. Estamos trabalhando juntos por essa fé apostólica e nós estamos buscando a graça de Deus para essa plenitude do Espírito Santo, essa tremenda promessa para esta hora. Disse o Mombrana que haveria um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que a tiraria da terra no arrebatamento. Esse arrebatamento está a um passo de acontecer, isso tudo está conectado com a mensagem de Malaquias 4, de Apocalipse 17, quando a mensagem do profeta Elias viria para restaurar os nossos corações diretamente à fé apostólica. Uma igreja onde não haja nenhum fermento, nenhuma mistura de credos, de dogmas, de interpretações humanas, de filosofias, de nada que seja humano, mas uma igreja que crê na pura palavra de Deus. Porque essa festa não pode ser celebrada com o fermento velho lá do Egito, ou seja, com credos, com dogmas, com pensamento positivo, com coisas humanas. Porque a verdadeira igreja está comendo cordeiro pascual, Apocalipse 10, com pães asmos. Veja, essa é a pura palavra de Deus. Por isso Deus enviou essa mensagem para revelar o engano do anticristo. Veja que ele, em Gênesis, ele levou nossos pais para fora da eternidade, ao levarem nossos pais a duvidarem de uma palavra. E Satanás se escondeu na estrutura da igreja para enganar o povo com seus credos, com seus dogmas, com suas interpretações. E por isso chegamos hoje no que a Bíblia chama de Babilônia, que é essa grande confusão religiosa. No meio da Bíblia, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E Apocalipse encerra que quem acrescentar ou tirar uma palavra, as pragas que estão no livro cairiam sobre o tal. Então, há uma verdadeira igreja, cheia do Espírito Santo, que creu em toda palavra, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo. Então, fé em toda palavra nos dá direito ao tremendo batismo com o Espírito Santo. Haveria um povo eleito, um povo predestinado por Deus, um povo que a origem desse povo é Deus. Veja, essa gente estava em Deus no princípio, estavam em seus pensamentos, eram sementes eleitas, esses crentes seriam trazidos ao mundo. Veja, dentro do plano predestinado por Deus, para cada era houve um grupo de eleitos, houve uma mensagem, houve um mensageiro, houve um anjo, houve uma voz, e o eleito viveu no alcance dessa voz, e ele foi selado com o Espírito Santo ao crer na mensagem do dia. Nós hoje estamos na era da noiva, que é o topo da pirâmide, é a era da pedra angular, é onde a verdadeira igreja, com a mente de Cristo, poderia captar os mistérios para esta hora, captar a luz para esse dia. Então, isso tudo está de acordo com a estação. O corpo de Cristo vem sendo levantado na reforma, nos pés com Lutero, porque a fé é o firme fundamento. Logo veio a santificação, através de João Wesley, porque a santificação está do corpo. Logo veio a era pentecostal, porque os dons estão na boca. Logo veio a era profética, visões, para enxergar o cumprimento da palavra. E agora é a era da mente, um povo que pode captar a palavra por revelação, pelo Espírito Santo. Isso tudo está na Bíblia. Então, nós estamos olhando as profecias para esta hora, e vendo que tipo de escritura está se cumprindo bem nos nossos dias. No livro de Zacarias, capítulo 14, falando desse dia de hoje, e falando do grande terremoto que sacudiu a terra, no tempo de Osíos, e houve também no tempo do fim um terremoto, em 64, que quase afundou o Alasca, e o profeta situou esse terremoto com a luz do entardecer também. Então, veja, Então, aquela constelação formada por sete anjos, descendo do céu em 63, um grande estrondo, e dando ao profeta a comissão, para que ele pudesse voltar a Jeffersonville, para abrir os misteriosos sete trovões, os sete selos, para tirar a igreja do engano religioso, para mostrar para a igreja, que uma única palavra, fora de ordem, contamina toda a massa, e que uma doutrina falsa pode nos levar diretamente para o inferno. Então, ele tirou o povo da confusão religiosa, e trouxe o povo de volta a fé original, fé na pura palavra de Deus, sem dogma, sem mistura, sem adulterará, ou melhor, sem adulterio espiritual, sem adulterará-la. Então, temos recebido essa mensagem, para restaurar a fé à condição original. Agora, para que a gente possa ver a luz, é necessário olhos, isso é óbvio. Como é que uma pessoa vai ver a luz, se ele não tem a visão? Ele pode ter a audição, mas com a audição ele não pode ver a luz. Ele pode ter o tato, mas com o tato ele não pode ver a luz. Então, tinha que vir a era profética, a era do anjo de Apocalipse 17. E hoje, é a era da mente, um povo que pode compreender as escrituras, é a época, é a era da pedra angular, agora é a cabeça, Cristo agora, não tem mais nada que venha após a mente. Agora é o corpo completo, é a perfeição, porque de acordo com a Bíblia, a perfeição tem limite. Então, o Bruno pregou uma importante mensagem intitulada Cristo é revelada em sua própria palavra para tratar desse dia agora. Veja, o corpo de Cristo está chegando agora à pedra de coroa, à perfeição. rumo à eternidade. Então, trazendo Zacarias capítulo 14, no parágrafo 158, a seguir ele diz assim, então, vemos que a luz do entardecer está aqui. Veja, ele está interpretando a mensagem para o seu dia. E o que adianta ter luz, se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por ali? Por isso era necessário a era profética. Tinha que haver um profeta para captar a luz. O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é isso correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acende a luz. É para revelar. O que é para Maraquias 4 fazer? Fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos sete selos? Veja, por isso tinha que haver um profeta. Porque, então, essas iluminações estão cabaleando. Veja, então, veja, é para revelar, trazer para fora. se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tinha que haver um profeta para trazer a luz da palavra. Alguém que pudesse enxergar, haveria luz no entardecer. E se aqui não há nenhum olho para ver? Ou não houvesse nenhum olho para ver? Então, veja, o que é para fazer a abertura dos selos? Então, é para revelar e trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17, 30, São João 14, 12, também João 15, 24, 16, 13, e assim revelar Apocalipse 10, de 1 a 7, e a abertura dos sete selos, e a mensagem do sétimo anjo, para abrir, para revelar, quando vier a luz do entardecer. Agora, essa é a hora, em que nós estamos vivendo. Agora, saltando ao parágrafo 161, dessa mesma mensagem, para mostrar a necessidade de ter um profeta. Veja, vê você, ele agora em sua palavra, e toda a sua palavra manifestada bem diante de nós, ó igreja do Deus vivo, ponha-se de pé, creia nele com tudo que está em você, segure naquela rodinha que está no meio da roda, deixe-a estabelecer cada movimento que você faz. Nós queremos estar certos que cada passo que estamos dando na vida, cada pregação que está sendo pregada, tudo está de acordo com a hora que estamos vivendo. Veja, o sétimo anjo, o anjo da sétima taça, jogou a sua taça no ar, veja, agora a contaminação está vindo do ar, bactérias, vírus, todo esse poder de Satanás solto nesse tempo do fim, os meios de comunicação, o engano que vem pela internet, pelas redes sociais, tudo isso está no ar, porque o sétimo anjo lançou a sua taça no ar, esta é a hora que nós estamos vivendo. O anjo selador tem passado pela terra para selar aqueles que estão gemendo, para serem cheios do Espírito Santo, que estão realmente abominando as coisas malignas que se fazem no meio da igreja, no meio do sistema religioso. Irmão, esta é a hora. Há um povo sendo assinalado, há um povo que está sendo coberto pelo sangue de Jesus, pela vida de Deus. Então veja, ó igreja do Deus vivo, ponha-se de pé, creia nele com tudo que está em você, segura naquela rodinha que está no meio da roda, deixe estabelecer cada movimento que você faz, cada pensamento que você tem, que isso possa ser controlado por esse poder que está dentro de você, porque Deus está assentado bem em sua palavra para esta hora, na luz do entardecer, mostrando a luz, a cegueira de um morcego, você pode acender uma luz e um morcego tão cego que não poderia voar, um mocho, coruja, todos esses rondadores noturnos e coisas assim, baratas e coisas, não podem ver durante o dia, eles não sabem o que é tudo isso, eles não podem ver e a luz do entardecer está se acendendo, cada parábola, todos os lados que vamos na natureza, na Bíblia, as estátuas que Daniel viu e o rei daquele dia, todos viram, todas essas coisas, todos, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo, nos mostra a posição da hora em que estamos vivendo, veja, nenhum outro movimento pode vir depois deste, houve o movimento da mão, caridade, Wesley, houve o movimento da fundação, Lutero, caridade, nunca houve o maior, foi chamado movimento de Wesley, eles enviaram missionários para todo mundo, um dos grandes movimentos que foram feitos na era antes desta, então vem a era pentecostal, então vem os diferentes dedos e coisas, a era pentecostal de línguas e nariz e assim por diante, agora está nos olhos, nos dias dele, era a era profética, a próxima era, era a nossa era, a era da cabeça, a era da pedra agora, veja, o anjo forte, Cristo mesmo, isso você tem que entender, o que deu lugar ao membrano? a cabeça, Cristo a palavra, nenhum outro profeta, nenhum outro líder, nenhum outro ungido, nada, agora é Cristo a palavra, a cabeça da igreja, veja, ele disse, citando os dias dele, agora está nos olhos, que bem fazem os olhos, ou fazem a luz, se aquele olho não está ali para ver, primeiro tem que haver olhos para ver, e então quando aquilo chega, ele abriu os sete selos e revelou a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que haviam sido escondidos através dessas eras da igreja e agora revelá-los como ele prometeu fazer em Apocalipse 10, de 1 a 7, aqui estamos hoje, solidificados no meio da palavra e a palavra tem sido revelada para nós, através de Jesus Cristo, então, esta é a palavra, então irmãos, nós estamos já, nesses dias apocalípticos, no princípio das dores, veja, o mundo inteiro está debaixo desta pandemia, terremotos, vulcões, a igreja, com olhos proféticos, com a mente de Cristo, para discernir o dia, discernir a hora, discernir a mensagem, espero que te ajude, Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, vamos trabalhar juntos, compartilhe a mensagem, em nome de Jesus, amém. Amém.